Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje é dia de MJ Responde. Você é de casa a pergunta e eu respondo. Ficou curioso para saber como vai assistir o vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no e-book de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Então vamos à perguntinha de hoje. Marilyn, meu boy, se depila todo e deixa tudo lisinho, inclusive as partes íntimas. O que você acha disso? Bom, muito obrigada para você que deixou a sua perguntinha. Você de casa pode fazer o mesmo. Basta enviar e-mail para marilynjane1.com.br que eu vou responder. A depilação masculina é recheada de tabus, né? Então, a gente precisa olhar isso com mais naturalidade. Hoje, é muito comum que os homens se depilem por uma questão estética e também por uma questão, muitas vezes, a pessoa, por exemplo, nas axilas, ela tem, é, sua muito. E aí, se tem muito pelo, fica fedido, né? Então, às vezes, é mais higiênico a pessoa retirar os pelos. A mesma coisa das partes íntimas. Assim como tem muitas mulheres que preferem se depilar e deixar tudo lisinho nas partes íntimas, alguns homens também preferem ir. Eu acho que isso é questão de gosto, não tem muito, assim, o que dizer, sabe? Agora, se é uma coisa que você não se sente muito confortável, você pode conversar com ele. Talvez, em vez de depilar tudo, ele pode aparar. Porque tem muitas pessoas que não gostam quando está tudo depilado lisinho, porque lembra o genital de uma criança, sabe? Tem muita gente que já falou isso, que não gosta porque a pessoa parece que está transando com uma criança, porque está tudo... O que está... O que está rindo, gata? Tudo depilado, você acha que eu tenho? No homem ou na mulher? No homem? No homem ou na mulher. Eu me coloquei muito bem, meu homem piorou. Mas, gente, isso é questão de gosto, né, mamis? Eu acho que é questão de gosto, cara. Eu acho que é muito questão de gosto. Facilita a higiene também. Porque no caso da mulher, eu vou falar, no caso da mulher que, né, eu tenho mais propriedade pra falar. Quando você se depila, a higiene fica melhor. Principalmente no calor. Porque não fica tudo aqueles pelos. Às vezes vai fazer xixi, fica um odor ali, grudando nos pelos, né? E quando você está depiladinha, fica melhor, assim. A situação fica mais interessante, eu acho. Você está rindo agora? Você acha que fica feio? Mas se a mulher faz, o que o homem não pode fazer? Eu não sei. Tem alguns homens que, devido à profissão, eles têm que depilar tudo. Natação, por exemplo. Pra não ter a resistência ali da água, né? Eles depilam tudo e fica tudo depilado. Peito oral, axila. Eu acho que é mais uma questão de gosto, assim. Não tem muito o que dizer sobre isso. Agora, pela sua pergunta, você não se sente tão à vontade, assim. Eu acho que você pode conversar e ver se ele não se importa só de dar uma parada, né? Em vez de depilar tudo. Porque eu acho que é questão de... Minha mãe tá rindo. Eu acho que é questão de costume também. Tipo, você não está acostumada, sabe? A ver, às vezes, tudo depilado no homem. Não é comum, né? Não é comum. É mais comum as mulheres depilarem. Então, eu acho que é uma questão estética. Uma questão estética também. E é questão de costume. Porque, culturalmente, a gente não tá acostumado com tudo depilado. É isso. É isso. É questão de cultura. De hábitos. De você se acostumar a ver aquilo tudo liso. Mas também, né? Acho que nada melhor do que trocar uma ideia, tal. É importante isso. Porque parece bobo, mas não é bobo, né? A gente, às vezes, tem algumas coisinhas que precisam ser colocadas em pauta no relacionamento. Pra chegar num denominador comum. Tem coisas que eu acho que você tem que respeitar, obviamente, o desejo do outro. Se aquilo faz muito bem pra ele, deixa. Mas não custa nada, às vezes, chegar no meio termo. Que, às vezes, a pessoa não vai nem ser tão prejudicial. Vai ser uma coisa que ela, naturalmente, vai conseguir fazer. Depilação é sempre um assunto muito polêmico. É incrível como depilação é polêmico, né? Não importa se você gosta de pelos ou não gosta. Eu acho que, hoje em dia, também existe muito uma cultura pra que as pessoas não tenham pelos. A mulher tem que ficar sempre depilada. Porque se ela não tiver depilada, ela é vista como suja e anti-higiênica. Coisa que não é verdade, tá? Porque os pelos, eles servem como proteção, inclusive. Nossa, eles foram criados com esse propósito. Claro que hoje nós temos roupas, nós não precisamos mais das proteções dos pelos. E muitas pessoas se sentem muito bem em retirá-los completamente. Mas a gente tem que respeitar aquelas pessoas que não retiram os pelos. Porque tem muitas mulheres que sofrem... Alergia também. Alergia. Porque tem várias formas de você se depilar. Cera, lâmina, cremes depilatórios. Só que tem gente que não se sente bem utilizando esses métodos. Eu acho que a gente precisa respeitar e não ver o pelo como uma coisa ruim por si só. Uma coisa nojenta por si só. Porque não é. A pessoa, se ela toma banho direitinho, se ela se lava bem. E se ela optou por deixar as axilas peludas, é um direito dela. E ela não pode ser vista de uma forma... Ah, que nojinho. Experimenta você deixar sua axila peluda e levanta o braço no busão lotado. Para ver como as pessoas olham para você de uma forma nojenta. Eu acho isso errado. Teve um dia que estava no ônibus, chegou uma mulher que estava com a axila peluda. Mas uma mulher, sabe, normal, estava bem vestida e tal. E ela levantou o bracinho para pegar no negócio do ferro do ônibus. E todo mundo ficou olhando como se a mulher fosse uma aberração da natureza. Sabe? Deu vontade de falar hello. O que é isso? Deixa a mulher com seus pelos em paz. A gente precisa respeitar as decisões alheias, as decisões do outro. Claro que, contanto que não interfira nas suas. E no caso não está interferindo, porque a axila é dela, o suvacão é dela, os pelos são dela. Então, gente, vamos respeitar, né? É, não é? É. Concorda, Mães? Concordo. Eu não gosto muito não do homem, mas eu só concordo. Você não gosta nem você também, né, gata? Não, não é mentira. Então, você não gosta nem você também. Não, eu respeito. E a gente se acostuma a tirar os pelos também, né? Chega uma época, assim, principalmente no calor, que você se sente incomodado. Mas, gente, a Belinha, será que a Belinha gosta de pelos? Nem a Belinha gosta de pelos, né? Ela adora, minha cachorro adora quando ela fica tosada. Ela vai para o veterinário e ela tosa? Ela volta toda alegre correndo pela casa. Agora, quando ela está peluda, ela fica... Porque o pelo, no caso do cachorro, incomoda um pouco, né? Mas é isso. E você, de casa, eu quero que você me diga o que você acha disso tudo. Pelos, sem pelos, me deixa aqui embaixo, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui. E inscrever-se. Esperando que você já está inscrito, me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!